oi eu sou a raquel sejam bem vindos ao meu canal e pessoal seguinte continuamos aqui com outlast whistleblower a gente achou rádio só que o doente de dono da empresa sei lá um cara muito louco quebrou a ponte deus desse jogo rádio e agora ai o dia deus ai deus ai deus ai a gente tem que fugir né primeira coisa ai deus foge raquel foge foge e a gente tem que agora não sei qual o meu objetivo o meu objetivo é tentar sobreviver né porque tipo a única coisa que eu tinha era o rádio e aquele cara me matou e ai a gente tem o jack aqui que é aquele gordo demoníaco que me perseguiu durante todo o a primeira a série outlast né eu já fiz aqui no canal então se você não viu aproveite para ver vai deixar o link aqui da playlist todos os vídeos na descrição fodeu ele vai encontrar ele assim agora além dele tem um louco lá que carnificiana ai meu deus do céu ai caraca gente meu deus ele tá voltando então agora é a hora né gera que fugir eu tenho que ir agora para essa saída aí de emergência que eles estão fazendo evacuação da área aí aquele padre louco lá a gente já conhece muito bem bom vamos pular beleza peguei aqui mais uma vamos ver aqui são os documentos o chão é o limite bom então é aquilo que a gente já sabe a gente não tem mais rádio a única alternativa é tentar vamos tentar abrir aqui vamos só o que tem aqui ó opa a gente tem uma bateria recolhida opa achei que era mais uma bateria bom vamos tentar encontrar a nossa saída aqui né ai meu deus não tá do outro lado meu deus ai senhor jesus meu deus vamos 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 pular vamos pular pula 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 corre 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 pra esquerda pra direita não sei não pra frente pra frente pra frente ai meu deus janela janela ai meu deus do céu que que é isso que que é isso xbox bom conseguimos então aqui fugir estamos do lado de fora bom não vou pular aqui naquela luz não dá pra interagir com nada aqui beleza opa vou pegar a bateria aqui será que vozes são essas gente escutando barulho de tiro opa o que a aqui ó por outro lado gente Isso não é bom, gente. Tô escutando o barulho de tiro. Nossa, mãe do céu. Bom. Vou abaixar aqui, né? Bateria já tá acabando. Ai, meu Deus do céu. Tô aonde? Ai, gente. Nem sei se é pra vir pra cá. Que isso? Vou trocar a bateria aqui. Ah, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Mais um documento. Vamos ver aqui. Ah, um documento agora, ó. Mate-nos, põe a fogo no edifício. Seu lugar é pior que a morte. Mate-nos, mate-nos. Meu Deus. Bom. Uma saída aqui com o breu do inferno, né? A gente não tem a mínima ideia de onde eu esteja indo. Tá trancado. A porta ali. Com medo, gente. Não precisa. Ah, tá trancado. Ah, tá trancado. Ai gente Tá, o que é pra fazer aqui agora? Nossa, o cara tá se masturbando Que nojo Que pessoa louca Eu voltei, que eu vim eu acho É, foi Diguei, disjuntou Ai gente Não dá pra interagir aqui Vamos correr então Pro outro lado Gente, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos E aproveita também pra me seguir nas redes sociais Porque eu aviso toda vez que tem vídeo novo por lá Fora várias interações que eu faço com vocês Então vale a pena vocês me seguirem Porque vocês vão ficar sempre sabendo o que acontece aqui no canal E eu tô mais perdida Que Jesus Meu Deus O que eu faço? Luzes acesas Vamos ver isso aqui Ué, será que eu preciso desligar então de novo? Ah Vamos lá então Ah A bateria já tá acabando, velho De novo Você tá de sacanagem? Puta que pariu Acabei de trocar Ih, caralho Ih, gente O cara não tá mais aqui Ai meu Deus do céu Opa Ih Ai meu Deus do céu Caramba Que isso, gente Quem é esse cara? De onde ele surgiu? Sai Seu monstro Será que eu consigo agora? Ah Ai, gente Tô perdida Que isso, gente? Como ele foi atrás de mim? Ai, não consigo fechar Ai Ai meu Deus, eu vou morrer nessa porra Ai Como assim, gente? Vou trocar aqui a bateria Como assim, cara? Vamos desligar aqui a luz O que aconteceu, cara? Ai, gente Ai, gente Aquele Rider Acho que era Rider ou Walker Eu não lembro o nome dele Ai, tô até nervosa Ó Tem uma... Tem um corpo ali Tentar ir por aqui por cima Ai, não dá Tem um corpo ali Ai, gente Ai, gente Ai, isso não foi legal Ah, eu não consigo Eu não consigo voltar Ai meu Deus, eu vou ter que por aqui Acender a luz mesmo Acender a luz mesmo Ai meu Deus Beleza Beleza, consegui Cheguei aqui do outro lado Não sei se é por aqui ou por outro lado Ah Ai meu Deus Vamos ver O que que ele anotou agora? Uma saída fácil Nossa, ou seja Ele é casado, né? Com essa tal de Lisa Tem filhos Dois meninos, né? E tudo que ele tá fazendo É para ir de encontro à família Tentar evitar gastar a bateria Porque eu só tenho quatro, né? Nem sei se eu tô indo pelo caminho certo, gente Eu só sei que é Esse jogo, cara Que jogo é esse, gente? E o dois? Gente do céu Boa Vamos, vamos Esqueci Esqueci de dar uma corridinha Tô do cuidado pouco aqui Porque eu vi ali em cima Já tem outra coisa quebrada Nem sei se tem alguma coisa aqui, gente Tô com tanto receio Ok, aqui é o final Tem uma janela ali Tem uma janela ali Nossa, e assim Esse manicômio É no meio do nada, gente Será que dá para pular? Tá? Nossa, olha isso, gente Bom, se eu cair é uma bela de uma queda, né? Porra Não só de cair e se machucar é não saber aonde eu estou Parece que eu perdi a câmera Ah, meu Deus De novo perder a câmera Não, gente Bom, pessoal Eu vou ficando por aqui então Já tá entrando num caminho assim Muito estranho E eu prefiro parar por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E se inscreva aqui embaixo no canal Se você ainda não for inscrito Aproveite para me seguir nas redes sociais Que estão aparecendo aqui no vídeo E estão aqui na descrição Até o próximo Um beijinho Tchau, tchau